Na sexta-feira, tempo seco e aquecimento ao longo do dia. As máximas já podem chegar na casa dos 30 graus. O mesmo deve ocorrer no sábado. No domingo, a nebulosidade aumenta e algumas pancadas ocorrem pelo estado. O vento intensifica, mas fica moderado em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Nos termômetros da capital gaúcha, mínimas de 18 e máximas de 29 graus. A temperatura deve variar de 14 a 26 graus em Erechim e de 14 a 27 graus em Uruguaiana. As fotos mostram um momento único na vida da Amanda. O intercâmbio voluntário que fez em Milão, na Itália. Ela deu aula de inglês para crianças por seis meses. Voltou com muitas histórias e a certeza de crescimento pessoal. Eu acho que sair da minha zona de conforto faz com que eu seja uma pessoa muito mais independente, muito mais orientada às soluções do dia a dia. Então, eu estava num país que eu nunca tinha estado antes. Então, eu estava sozinha fazendo um intercâmbio voluntário. Eu não sabia falar italiano. Então, eu tinha que me virar. O desejo de fazer intercâmbio tem crescido ano a ano. É o que observam os organizadores do Salão do Estudante, evento que reúne agências e instituições de ensino de diversos países. Aqui, estudantes e profissionais podem tirar dúvidas e conhecer formações ofertadas no exterior. A modalidade mais procurada é o curso de línguas, por ser de curta duração e mais acessível. Mas tem aumentado a busca pela graduação e pós-graduação. Nós estamos vendo a necessidade do profissional de estar buscando um diferencial, de estar buscando uma graduação, uma pós-graduação fora, mesmo porque ele vai ter contato com culturas internacionais diferentes. E quando voltar para o Brasil, ele vai estar um profissional muito mais preparado, não só com uma outra língua, mas com experiência internacional. Entre os países mais procurados pelos brasileiros, os Estados Unidos seguem em primeiro lugar. Depois, vem o Canadá. Portugal subiu para terceiro no ranking, desde que universidades passaram a aceitar o Enem como forma de ingresso. E é para lá que o Eduardo quer ir no ano que vem, cursar graduação em jornalismo. Tem a facilidade de ser um país que fala português, e pela qualidade de vida, pela segurança também, porque eu acho que é um lugar interessante para sair um pouco do Brasil, conhecer outros lugares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto